Tratamento caseiro para catarata Meu nome é Ricardo Esper, eu sou médico oftalmologista e meu objetivo aqui no canal é levar o máximo de saúde ocular para todas as pessoas, para aquelas que moram nos grandes centros, para aquelas que moram em periferia, que moram no interior do país e não têm condição de receber uma informação de qualidade. O tema hoje é extremamente polêmico, vejo muita gente na internet citando diversos tratamentos caseiros para catarata e aqui a gente vai tentar fazer uma medicina baseada em evidência vou falar para vocês o que realmente funciona para catarata o que realmente não funciona para essa doença que é uma das principais causas de cegueira no mundo acomete milhões de pessoas então se você tem catarata, se você conhece alguém que tem catarata que já operou, que fez um tratamento caseiro que escutou a vizinha, a vizinha tem um tratamento diferente fica aqui nesse vídeo, se inscreve no canal ativa o sininho para você receber mais informações sobre saúde ocular e para a gente tentar resolver de uma vez por todas o que funciona e o que não funciona para catarata gente, a catarata nada mais é do que uma opacificação do cristalino cristalino é uma lente natural dos nossos olhos que ao longo da vida, ao longo do envelhecimento ele vai ficando cada vez mais opaco quando a gente nasce ele é transparente ele vai ficando cada vez mais opaco os motivos que levam a essa opacificação nada mais são do que o estresse oxidativo o envelhecimento, liberação de radicais livres ou seja, é um processo natural do nosso corpo quando a gente tiver 80, 90, 100 anos a gente vai ter catarata mas por que que umas pessoas operam antes outras pessoas operam depois por que que umas pessoas tem prejuízo de visão antes do que outras pessoas isso acontece porque tem fatores de risco para que a catarata se desenvolva quais são os fatores de risco? o principal fator de risco é a idade mas não só a idade a gente tem também o uso de corticoides como fator de risco trauma é um fator de risco muito importante às vezes a pessoa levou um soco desse lado e aí essa região aqui fica roxa passa 1, 2, 3, 4, 5 anos às vezes 10 anos depois desenvolve uma catarata nesse lado daqui além disso, diabetes outras doenças como tabagismo alcoolismo é outra causa que favorece o surgimento de uma catarata de forma mais precoce radioterapia favorece também às vezes o paciente que tem algum tumor ele é submetido a várias sessões de radioterapia logo depois surge uma catarata nele eu operei semana retrasada uma criança tinha 13 anos tinha um tumor no cérebro fez várias sessões de radioterapia e aí depois essa criança veio a desenvolver uma catarata no olho direito uma alimentação também ajuda propicia o surgimento de um quadro de catarata mais precoce como por exemplo a ausência de vitaminas fundamentais nutrientes fundamentais como vitamina A vitamina E vitamina C zinco, ômega 3 luteína, zéxantina todos esses são nutrientes fundamentais para a nossa saúde principalmente para a nossa saúde ocular porque muitos deles funcionam como antioxidantes e a catarata nada mais é do que a oxidação natural do cristalino que é a nossa lente ao longo da vida e o que a gente sente quando a gente tem a catarata? a gente pode sentir baixa acuidade visual a gente vai começar a enxergar mal a gente vai começar a perder a sensibilidade ao contraste o que é isso? preto no branco parede branca com alguns escritos um outdoor preto a gente não consegue ler e em alguns casos muito raros a catarata pode causar dor como o glaucoma facomórfico é um quadro extremo é um quadro muito grave mas é um quadro que está cometendo nesse exato momento várias e várias pessoas aqui no país por falta de informação e por falta de conhecimento médico quando a gente tem esse quadro de catarata quando a gente sente esses sintomas que eu falei o que a gente tem que fazer? antes de falar o tratamento eu queria que você se inscrevesse no canal eu queria que você ativasse o sininho eu queria que você escrevesse de onde você está vendo esse vídeo eu, por exemplo estou aqui no Rio de Janeiro na capital eu queria que você escrevesse aí para a gente tentar interagir para a gente tentar criar uma comunidade para divulgar o máximo de informação possível para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e divulgar a informação para o máximo possível de pessoas que ainda acreditam em muitos tratamentos que não funcionam, pessoal e o primeiro tratamento caseiro é o tratamento com suco suco de alecrim suco de cenoura esse tipo de tratamento não funciona não é um tratamento recomendado você pode se entupir de suco de cenoura de suco de alecrim que de nada vai adiantar a catarata depois que ela surge esses sucos não fazem essa opacificação do cristalino desaparecer você vai falar assim caramba, doutor não é possível que as pessoas tomam suco achando que a catarata vai melhorar gente, isso não é brincadeira eu peguei vários comentários em vários outros vídeos em vários outros canais de pessoas que realmente acreditam nesse tipo de tratamento infelizmente por ignorância por não ter acesso a uma informação de qualidade eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês eu vou ler para vocês algum dos comentários para vocês verem como eu não estou mentindo aqui no vídeo vamos lá primeiro comentário doutor uma senhora amiga minha estava com a cirurgia marcada leu em um livro de receitas naturais que o suco de cenoura em jejum acabava com a catarata tomou durante 3 meses e ficou com olhos limpos não precisou fazer cirurgia bom dia muito boa informação essa que o doutor está passando aos seus inscritos mas quero dar uma dica aqui assisti um vídeo sobre alecrim e a informação é que beneficia a visão inclusive a catarata estou fazendo uso diariamente e tenho sentido clareza na minha vista abraço pessoal o mais triste aqui não são só os comentários como são as curtidas a gente vê que aqui tem mais ou menos 100 curtidas nesses comentários então são 100 pessoas que estão acreditando que suco de alecrim suco de cenoura vai conseguir tratar a catarata esse não é o melhor tratamento então de uma vez por todas não existe suco que vai resolver o problema de catarata então este tratamento caiu por terra o segundo tratamento que muitas pessoas acreditam que funcionam compram tentam achar na internet tentam achar alguém que prescreve esse tipo de tratamento é com colírio de L-carnosina existem diversos estudos sobre esse colírio de L-carnosina para ver se ele funciona ou se ele não funciona no tratamento da catarata e todos os estudos chegam à mesma conclusão de que esse colírio não funciona para o tratamento de catarata nem quando eles são usados em ratos esse primeiro estudo que eu vou mostrar para vocês é um estudo chinês foi testado em ratos induziram a catarata nesses ratos pingaram o colírio de L-carnosina nos ratos e nem nos ratos o colírio funcionou então por que esse colírio funcionaria em você em humano não faz sentido algum de qualquer forma se as pessoas falarem ah doutor mas esse colírio foi usado em ratos e se usar em humanos será que resolve? pessoal esse segundo estudo é o estudo em inglês e como vocês podem ver na conclusão que eu botei aí o estudo evidencia de que não houve melhora no tratamento da catarata quando usado em humanos então nem em ratos funciona nem em humano funciona então não tem sentido não faz sentido ele funcionar em você se alguém prescreveu se alguém usou se alguém relatou que houve melhora é mentira esse colírio não funciona para tratar a catarata depois que a catarata surgiu nem o primeiro tratamento caseiro que é com suco de alecrim suco de cenoura nem esse segundo que é com colírio de L-carnosina são bem sucedidos e agora vamos para o terceiro tratamento que também não funciona esse tratamento também é feito em casa e esses vocês não vão acreditar eu não acreditei quando eu vi que tem pessoas que por ignorância por cultura popular por falta de informação fazem isso nos olhos achando que vai tratar a catarata inacreditável tem pessoas que pingam pingam água com limão nos olhos ah doutor você está brincando você está de sacanagem pessoal eu não estou de brincadeira isso aqui não é brincadeira eu fui nos comentários nos diversos vídeos de catarata aqui no youtube eu vou ler para você esse comentário muito infeliz obrigado doutor suas orientações são muito benéficas tenho 75 anos e tenho só embaçamento de visão quando a glicemia sobe uso limão com um pouco de água desde criança arde um pouco mas o resultado é muito eficiente foi um médico que indicou para minha mãe obrigada gente não dá para acreditar num comentário desse não dá para acreditar que o médico prescreveu água com limão para essa pessoa pingar nos olhos o limão ele é extremamente ácido pode induzir a um olho seco pode induzir a uma ceratite corneana isso aí é um absurdo mas se não bastasse esse absurdo a gente vê que esse comentário como vocês podem ver teve 33 curtidas meu Deus aí você vai falar não é pessoal não é vamos ler o comentário abaixo deste comentário achei importante o seu comentário também uso água com limão quando tem infecção nos olhos e fico boa esse comentário teve 10 curtidas pessoal isso é inacreditável esse é o terceiro tratamento caseiro que não funciona embora aí por incrível que pareça muitas pessoas acreditem que funciona isso não funciona não tem motivo algum para funcionar usar água com limão nos olhos e agora a gente vai falar sobre o que realmente funciona o que trata a catarata de fato o que resolve esse problema que deixa aí milhões e milhões de pessoas cegas por todo o mundo o tratamento ideal para a catarata é a cirurgia é a remoção desse cristalino doente desse cristalino opacificado e a gente coloca no lugar uma lente completamente transparente lá dentro do olho de fato a cirurgia pode ser feita de vários modos a gente às vezes quando a catarata está muito dura a gente tem que abrir a córnea e tirar a catarata toda e depois a gente remenda a córnea com 5 6 7 suturas e tem também o jeito mais moderno quando a catarata ainda não está tão madura a gente acaba quebrando a catarata por faco emulsificação como se fosse uma britadeirazinha que é o que vocês chamam de ah doutora a cirurgia vai ser além quando a catarata está um pouco mais mole 95% dos casos são realizados desta forma não há nenhum ponto no olho após a cirurgia cirurgia extremamente tranquila é uma das cirurgias mais realizadas no mundo o índice de complicação é muito baixo então para aquelas pessoas que têm medo eu já estou aqui tranquilizando vocês é uma cirurgia muito rápida tem cirurgião que faz em 10 minutos tem cirurgião que faz em 20 minutos mas em nenhum momento a cirurgia é uma cirurgia fácil é uma cirurgia extremamente difícil os objetos são muito pequenos o cirurgião ele fica olhando por uma lente os dois olhos as duas mãos se movimentam os dois pés se movimentam também então é uma cirurgia extremamente delicada uma cirurgia muito difícil de fazer embora seja muito rápida também chegando aqui ao final do vídeo eu peço para você curtir para você deixar o like peço para você se inscrever no canal para que a gente aprenda ainda mais saúde ocular e para que o YouTube entenda que esse vídeo esse vídeo é fundamental que se dissemine por toda a população para que essas práticas que vocês viram aí que realmente acontecem elas acabem de as pessoas usarem colírio de as pessoas tomarem suco achando que vão resolver a catarata ou então das pessoas pingarem água com limão nos olhos acreditando que a catarata vai se resolver como já explicado isso não vai resolver esse não é o tratamento correto infelizmente tem muitas pessoas no nosso país que precisam de informação de qualidade de informação baseada em ciência e preciso consequentemente procurar o oftalmologista porque são essas pessoas que não procuram e são essas pessoas que geralmente acabam ficando cegas por conta da catarata então se você gostou vamos tentar disseminar o máximo possível de informação para toda essa rede do YouTube se inscreve no canal que ainda vem muito comentário positivo e muito comentário que vai agregar para todos vocês tchau 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 tchau